Fala galera, o Marconsoft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo aqui de LFS Pro Vida Real, beleza? Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal aí, dá essa força pra nós e ativa o sininho, beleza? E se você gostar do vídeo, não te esquece, já deixa o like agora, se você não gostar, você tira, tá? Mas já deixa agora, demorou? Valeu, lembrando vocês, se esse vídeo estiver saindo estreia, eu estou ao vivo na TheLive.tv barra Microsoft, vem pra cá seguir a gente. E manos, ontem, o SKC me prestou uma areia dele pra gente fazer um test drive, eu falei com ele que eu não sabia se eu ia comprar e tudo, e ele acabou deixando o carro comigo. Assim, ele viajou, tá ligado? Viajou pro Rio e esqueceu o carro comigo. O que nós vamos fazer? Nós vamos gravar, né? Nós vamos gravar. O carro tá uma bomba, tá andando demais. E o que nós vamos fazer com esse maré? É o seguinte, nós vamos ali buscar um dinheiro meu que tá faltando, eu tenho um dinheiro lá na prefeitura pra receber, que foi o último trampo meu que eu fiz de resgate com o Porsche. Pra quem não sabe, vendi o Porsche, tá, rapaziada? Eu não sei se foi em live ou se foi gravado, mas já tô falando pra vocês. Ele tava valendo uns 100 mil mais ou menos, botei lá a venda, 100 mil, alguém comprou. Boa sorte, viu, meu amigo? Você que comprou o carro. Porque o carro tava uma merda. Então, vou aqui, botar o GPS aqui e vou parar lá na prefeitura pra arrancar um dinheiro que eu tenho lá, tá ligado? É, ué. Olha esse ronco. Ô, mano, e esse carro tem nitro. Como é que eu habilito esse nitro aqui, ô? Então, você tem que abrir o launcher aí, tá ligado? Hum. Assim que você abrir o launcher, vai aparecer lá opções. Opções, tô vendo. Isso. Tecla de atalho. Hotkey, hotkey. Isso, hotkey, tecla de atalho. Aí vai ter, tipo, óxido nitroso, né? Aham. Outra coisa que eu indico você a colocar é, do lado tem o difusor, né? Configura uma tecla, porque aí você pode, tipo, abrir e fechar o difusor, tá ligado? E aí o ronco vai ficar mais aberto, estourado ou mais fechadinho. Cadê o difusor? Ah, tô vendo. Pera aí. Difusor. Vou botar no 8. Ah, entendi. Vamos ver, vamos ver como é que ficou essa febre daqui, rapaziada. Mano, tamo dando um rolê de maré biturbo. Deixa eu fechar o difusor. Aqui ele tá aberto. Aqui ele tá fechado. Ah, peguei a manha. E o nitro eu já sei qual que eu aperto. A lasqueira. Vambora então. Vamos nesse rolê aí. Já marquei aqui o GPS aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui o cinto. O cinto. Deixa eu vivelei ele aqui. Cadê você? Saiu do pitch já? Eu tô no 1, tá, Ramos? Pô, eu também tô, pô. Tô aqui já fora do pitch. É que eu tô respondendo o muquirão do irmão que eu não falo. Ah, tá. Entendeu? Aí, problema de família. Cê que é esse golzinho aqui? Ah, o mais brabo que tem, né? É o mais brabo da quebrada. É, ué. E o que vocês acham, galera? Eu ligo o difusor ou deixo o difusor desligado? Acho que o difusor desligado, hein? Nossa senhora, mano. Vai tá muito terrorista isso aqui. Ah, mano. Essa daqui é a cidade de pedágio, né? Sim. Eu vou ter que ir ali pegar um dinheiro, mano. Vou ter que pegar um dinheiro ali. Se eu não empresto, eu não pego emprestado mais não. Pera aí. Se eu não pego emprestado mais não, porque é sacanagem. Pera aí, galera. Deixa eu marcar aqui. Santander mesmo. Aqui, ó. O Santander tá do outro lado da quebrada? Santander é mais ou menos, um pouco. Eu vou ter que pagar o pedágio de qualquer jeito. Vou negativar o pedágio, ó. Bora. Ó os meninos. Liga, 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 liga. Os meninos não querem que eu ligo. Tá, então toma. Tá ligado. Nossa senhora, mano. É barulhento demais esse bicho, velho. Pô, não sei porque meu volante meio que tá, sei lá, me empolgando se eu posso ir, velho, cara. Hã? Tô de raiva. Eu posso feedback, parece que não tá, tipo, aquele cara. Bobão? É, tá bom bom o volante, cara. Tá maluco, velho. Esse cara tá andando demais. Eu vou testar ele agora. Já, pera aí que eu tenho que ir aqui no lado do volante. Não dá, né? Tô te escutando, não. Pera aí. Fala de novo. Vou ver a parada do volante aqui porque tá foda. Tá muito alto. Tá, fica alto demais, velho. Ô, mano. Eu não tenho dinheiro pra pagar aqui, não. Depois eu pago. Deus lhe paga. Isso. Eu não tomo multa, não, né? Eu só... Hã? Eita, velho. Olha o mês ali, ô. O mês tá de maréia. Será que tá andando? Olha o mês. Tudo bom? Vamos avançar um excesso de velocidade aqui só pra gente ver como é que tá. Então pega aí. Pega, então. Caralho, velho. Olha aquele Ford de casinha ali. Ah, eu achei que ele ia passar. Ah, mas tem um Ford que aqui anda muito aí, hein? Caralho, eu tive que segurar no braço ali agora. Caramba, mano. Tem um Ford de casinha aqui na minha bota. Caralho, eu tô dando até de lado. Ah. Teve jeito, não. Ford de casinha ali também tá andando, fi. Tá maluco? Deixa eu parar aqui, ó. Ô, velho. Direção hidráulica desse maré aqui tá boa, velho. Tá boa. Tá boa. Mano, deixa eu ir perto, deixa eu ir no posto ali. Eu vou no posto não. Eu vou no banco mesmo logo de uma vez, que eu já pego meu dinheiro lá da prefeitura. Pra quem não sabe, eu tava trabalhando de resgate. Então bora lá buscar meu dinheiro. Caramba, velho. Vamos que coloca esses mods. Rapaziada, se vocês quiserem deixarem bastante like nesse vídeo aqui, eu vou deixar meus mods pra vocês baixarem e colocar na pasta aí, beleza? Mod que não precisa de nada, né, mano? Só colocar na pasta e ser feliz. É isso. Tem um carro aqui pulando aqui na minha frente. Ó. Se você não souber também, busca um tutorial aí no YouTube e tem sucesso. Tá ligado? É. Eu deixo os arquivos, né? A galera tem que deixar uns likes. Tem um cara aqui pulando igual o canguru com o carro. Agora sim, volatão. Agora tá chique. Tá chique. Tive que sair e entrar do fogo. Agora também eu vou te buscar. Meu pneu tá vazio. Meu pneu tá vazio. Então tem que passar no posto pra encher. Tô sentindo que ele tá vazio. Eu já quebrei o carro quase todo, né? Você tá ligado? Nossa, Michael. Esse cara tem que me matar, hein? Tô andando mais na mão. Eu vou andar mais na mão, hein, velho? Esse carro tá violento demais. A galera falou que eu não soltei o nitro até agora. É mesmo, né, rapaziada? Eu dei vacilo ainda. Dei vacilo. O carro tá em direção hidráulica. Na mão. Se eu tivesse soltado o nitro, o Ford Kazin tinha ido pra vala. Não, eu tava... Eu tava na manha, tá ligado? Tava andando quente. Só que eu tava sem o nitro. Vai morrer demais. Esse menino falou. Solta aí o nitro. Pera aí que eu vou soltar daqui a pouco. Você nunca viu também um carro nitroso, né, mano? Eu tô doido querendo ver. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o meu dia na prefeitura. Eu te recomendo que você coloque o nitro. Tipo assim, você tá andando lá, né? Quando aí você tá de terceiro, o carro tá limitando. Quando você jogar uma quarta, por exemplo. Aí você usa o nitro. Se você usar ele com... Um giro alto, velho, vai ser mais ou menos que você vai jogar fora, tá ligado? Ah, tá. Ó, tem 32... Assim, o carro vai ganhar potência pra caralho mesmo. Mas só que você vai limitar o giro rápido. Ó, só tem 33 mil aqui. Pô, achei que eu tinha ganhado mais aquele dia, viu? Que dia nós trabalhou pra caramba, não foi? Foi. Era pra ter ganhado. Eu achei que tavam nos 80 aqui. Eu também tenho que encher o pneu dos meus carros. Para aqui. Chega aí na prefeitura comigo aqui. Bora lá nós dois juntos. Bora. Vou colar aí. Rapaz, esse li... Como é que tá a bomba? Imagina eu brincando de resgate com isso aqui. Eu chego rapidão. Olha os meninos, vai morrer, mano. Tu não tá com a skin do resgate, não, né? Hã? Tu não tá com a skin do resgate, não, né? Tô, não, tô, não. Ah, então beleza. A mesa passou aqui. Chegou dá uns lag. Até minha internet cagou pra ele aqui agora. Pô, meu Deus do céu! Meijou um Guaraná e falou, pronto. Ele tá com a skin, hein? Ele tá aqui. Tô te esperando você. Cadê tu? Tô na oval, na reta ali. Na reta? Tô tá virando já? Você tá em qual das saídas? Tô na prefeitura, na segunda saída. Ah, beleza. É. Então vou te encontrar lá já na segunda saída. Tá bom, onde é que tá o posto, né? Pra nós calibrar os pneus. Sei, sei. Rapaz, meu golzinho tá andando delícia. Tá andando bem, velho? Tá. Já tô aqui perto da segunda saída. Pronto, eu tô saindo dela aqui. Rapaz, a PF tá andando de... Como é que fala? Aí, já saí aqui. Você quer que eu vou pra essa mão aí? É, pra essa mão tá. A PF, a PF tá de... De mareia. E a PMRJ tá de poche. Aí cê pensa. E esse golzinho aí tá... Tá, o posto tá logo aqui, ó. O posto tá logo aqui, ó. E esse golzinho tá andando de quem? Pô, esse golzinho tá andando bem demais, né? Tá. Tá daí que tá um cara doido vindo aí. O Fitinho, não é o Fitinho? Não, é um K, né? É um Kzinho. O Kzinho. O Kzinho tá andando, fi. Aí ela descalibrada. Quero você acabar de calibrar aí. Foi, calibrei. Quer ver? O meu tá vazião. Ah, um. Um bar, velho. Sabia. Só nas curvas que eu tava fazendo ali, eu vi que ele tava meio... Jogando pros lados, tá ligado? Aham. Quer dar uma... Uma arrumada na chancheira aí? Bora. Bora dar uma arrumada aí. Passar ali no lanterneiro, né? É, porque tá feia a situação. A coisa tá preta. Pra nós fazer um racha belga, né, mano? Lembrando que a Q50 pila vai na conta bancária se eu deixar eu ganhar, viu? Vai na mão. Vai na hora. Vai na hora. O Ramos, gente, tem todas as tonagens daqui do bagulho, tá ligado? Então é capaz dele ter deixado aquele golzinho mais violento que o meu. Eu acho que não. Você acha que não tá mais violento, não? Eu acho que não. Mais do que esse maré aí, eu acho que não. Agora, tem um risco sério de, tipo assim, você pode até me dar uma bengazinha, mas aí desse ponto eu explodir e eu passar, tá ligado? Ah, entendi. Ele pode perder. Tem uma probabilidade pequena. É. É. O meu tá um pouquinho rebaixado, tá com suspensão. É daí. É, só mexer na estrutura, né? Reparo que estrutura. Isso. O meu tá na fixa, então tem que tomar cuidado onde eu passo às vezes. Tem uns forte de casinha que tá pela metade. Aí, beleza. No Brasil. Vai querer dar uma puxadinha com o meu gol? Foi. Ó, 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 véi, ó, véi. Tá vendo eu dando ré não, meu irmão? Tá apressado, hein? Ô, louco. Aí, tô chegando, hein? Bora. Esses caras são muito loucos, véi. Vamos parar aqui numa faixa que tem aqui, ó. Quer contar ou eu conto? Pode contar aí. Então é no três, né? É no três. Um, dois, três. Eu tenho pneu de arrancada, filho. Ah, ó, o cara botou pneu de arrancada, véi. Vamos ver quantos quilômetros por hora. Só duzentos, hein? Também. Só que o meu não tem sexta, aí pode ser que limite um pouco. Tá valendo uns quantos mil, não tá? Tá. Então você vai ter que voltar sem se eu ganhar, hein? Caralho, mano, o golzinho foi embora, véi. Mas também já limitou a velocidade aqui. Ai, 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 me acidentei. Ah, me acidentei. Aí não tem braço, né, pai? Aí tem braço, né? Deixa eu jogar meu nitro. Não é, rapaz. Esse golzinho aqui, você não lembra que eu te falei ontem? Eu joguei o nitro, não senti muita coisa, não. Pera aí. O nitro funciona o quê? Com... Eu acho que chegou a usar o nitro mesmo? Cheguei, ó. A barrinha desceu? Desceu. Ah, agora eu testei. Puta que pariu, eu vou morrer a qualquer hora dessa. Ah, eu vou aqui, eu vou passar aqui no lanteneiro aqui rapidinho. Vou morrer, mano. Olha os meninos, vixe, tá lascado. Ô, mano, esse carrinho tá gostoso, esse tal desse maré. Tá, tá. Tá andando demais, véi. Acabado de pó aqui, ó. Nenhum viu? Onde você tá? Tô indo aí pra Guerreja também, mexendo na estrutura que eu bati feio agora. É, eu já dei uma arrumadinha aqui no meu. Esperar aqui no estacionamento do posto. Fazer um bailão aqui. Fazer um bailão de dois? É. Precisão, não. Já dei só uma porradinha ali, foi quando... Hipp, o maré da SKC, os meninos estão zoando aqui, o maré da SKC. Ô, dó, véi. Faz isso não, gente. Faz isso não. O SKC tá lá assistindo agora a live. É, aí eu tô fudido. Eita porra, o maré tombou aqui do nada. É Hilux essa porra? É Hilux? Vamos lá, vamos lá. Até ele agora, hein. Vamos lá. Vamos pegar nós andando numa velocidade dessa aí, nós tamo fudindo. Ah é, com certeza. Tá doido? Eu já gastei um nitro, Hilux. Dá uma puxada aí na frente aí, porque eu tenho a tração dianteira e sem pneu de arrancado, então. Vamos ver se agora eu te pego, eu tô com o seu alcanço. É, rapaz, isso aí na frente aqui, eu acho que deu ruim pra mim. Nossa, mano, tá difícil segurar esse bicho aqui. Jogar a cesta. Ô, meu, limita, cara. Ô, meu, vai embora. Eu acho que não, eu tô de quinta. Eu joguei a quinta aqui. Mas tu também tá com a cesta da piscacia, a quinta deve tá mais alongada. Ele não ia dar mole de deixar a quinta, tipo... Ai, vou matar, vai morrer! Ué! Meu Deus do céu! Hã? Esse código viajou, né? Aí. Eita, polícia! Ai, aí, ferrou, hein. Então agora é embora, agora é embora. Quero nem saber, não. Agora é embora. Cara, era, passou o outro. Eu acho que ele nem conseguiu vir atrás, não. Bateu aí. Eu acho que a polícia não conseguiu nem perseguir eu. Caralho, passou tão rápido que eu nem vi ela. Ele mandando lá. Olha, velho, o cara passando na contramão e querendo matar eu, velho. O mesmo mandou ali, passou tão rápido que eu nem vi. Então eu vou reduzir. Agora que se ele ver nós, eu não vou falar. Eu? Eu não. Eu tava andando de boa. Eu? Você deve ter equivocado, meu filho. Não fui eu, não. Já vou até parar aqui já, ó. Ai, velho. Caramba, mano. Deu medo ali. Agora ele nem viu, velho. Ele não conseguiu ver, tá ligado? Engata a ré de rapidão. Rapaziada, deixa o like aí porque continua, beleza? Deixa o like. Continua. Caralho.